Estamos de volta com mais estilo e agora é a hora do artesanato. E temos estreia hoje neste programa. Tem gente que está chegando aqui pela primeira vez. Não é isso, Dayana? É isso mesmo. Dayana Pereira da Lady Dye Criações. Que fina, gente. Ela é muito fina. E Dayana vai trazer hoje pra gente aqui. E vai nos ensinar a fazer um... Uma caderneta. Uma caderneta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. São essas aqui, né? Isso. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, é charmoso, né? Você pode escolher um... Uma estampa assim tão bonita, né? Uma estampa que combine com você. É isso. E vai ficar um luxo. Adorei. Essa mesma técnica a gente pode usar pra fazer caderno... Esses... Cadernos maiores, né? Cadernos maiores, assim, né? Pra ser caderno de receita. É isso. Até pra caderno de escola mesmo, também. Isso mesmo. Pra desenho, né? Diário alimentar. Hoje tá muito usando aquarel. Gostei disso, diário alimentar. Muito bacana. Bom, então vamos aprender. O que a gente precisa pra fazer uma caderneta dessa? Então, nós vamos precisar de uma folha escrepe. E hoje a gente vai cortar numa medida que seja uma folha sulfite. Sim. Metade de uma folha sulfite. É uma folha escrepe. O que mais? É isso. Vamos... Pra todo mundo poder juntar o que precisa. Vou precisar de dez folhas sulfites, a quatro. Sim. Vou precisar do alicate, pra furar, né? Pra depois pôr o elástico. Sim. Os elásticos que a gente vai finalizar, uma tesoura, né? Pra cortar e as linhas que a gente vai costurar ele. Então, você pode pôr branco ou colorido. E uma agulha grande e bem grossa. Isso aqui é o quê? O agulhão que a gente vai furar ele com o gabarito pra costurar o caderno. Sim. Tá? E os ilhós, né? Pra gente colocar eles no final. A linha. E essa aqui? A linha encerada, né? Pra costurar. E o lápis? E o lápis pra marcar o gabarito. Ok. Muito bem. E esse papel aqui? A gente falou dele? Esse aí é porque eu já cortei na medida. Ah, tá. Que é aquele ali. Tá certo. Ok. Bom, então... Bom, mas aí a gente precisa também de uma... A base de corte, né? Quem não tiver, pode ser na própria mesa, mas uma mesa que dê pra cortar, né? Pra não estragar. O estilete pode estragar o material. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma placa de EVA, que eu também uso pra auxiliar aqui na hora de furar o caderno. Pra não estragar a mesa, né? Ou danificar. E quando furo também ele fica melhor. Quando tem uma espuminha por baixo. Muito bem. Bom, então agora vamos começar o nosso trabalho. Isso. Aí, dessa folha aqui, eu vou tirar a metade dela. Então, eu já trouxe aqui a folha cortada. Ok. E dela também eu vou conseguir tirar o gabarito, que é onde a gente vai marcar. Mas a gente precisa disso aqui. Como é que a gente... Ah, não. São as folhas que vão... Isso. As folhas de papel... Como é que chama? Isso. Das 10 folhas aqui, sulfite, a gente vai usar como medida a metade dela. Então, a gente vai pegar aqui e vai cortar ela metade dela. Então... Porque depois pra gente cortar essa folha aqui, a gente precisa saber dessa medida aí, não precisa? Isso. Tá. Porque primeiro a gente corta, então, o miolo, né? Que a gente chama de miolo. Aí, no caso, eu tô usando uma folha A4 comum mesmo. Ok. Uma folha sulfite, que é muito fácil de encontrar, né? Todo mundo tem. Então, eu pego a metade dela e corto aqui. Como essa base minha, ela tem medida aqui, ó, cada quadradinho tem uma medida. Facilita, né? Facilita muito. Pra quem quer trabalhar com isso, vale a pena investir nessa... Vale a pena. Tem que ter alguns materiais importantes que ajudam na produção, né? Tá. Então, cada quadrado desse maior tem 5 centímetros. Então, eu conto aqui mais ou menos 15 centímetros, porque a folha é 29,7, né? Então, eu corto aqui com 15. Aí, na hora de cortar aqui, pode... Não precisa muita força, não. Vai cortando até sair tudo aqui. São 10 folhas. 10 folhas pra dar o joguinho de 20. 20. Isso. Assim, pela experiência que eu tenho, é o limite mesmo da gente colocar. Porque senão fica muito grosso, aí na hora de dobrar não fica bacana. Não fica bonito. É. Aí, aqui, a gente já cortou a folha da capa, né? Que vai envolver ela. Qual que é o tamanho? É o mesmo tamanhozinho dali. 30, né? Por 15. 30 por 15. Isso. Aí, eu vou cortar aqui. Vou tirar só esse desenho da folha. Essa rebarrazinha. Eu vou pegar a capa, com o papel de scrap, vou juntar com esse miolinho que eu cortei. E vou emendar tudo aqui. Vou bater bem. Por quê? Porque a gente vai fazer o final ficar reto. Ah, tá. Para a gente não precisar refilar aqui. Então, a gente dobra bem mesmo. Pode dobrar ele assim. E depois a gente vai refilar essa parte que ficou desigual. Então, vou mostrar aqui, ó. Aqui, na parte de cima. Aqui, ó. Isso. Aqui ficou lisinho. Aqui ficou lisinho, ó. Vocês estão vendo que tá lisinho. Não precisa fazer o acabamento. Aqui. Aqui que o bicho pegou. É. Aí, depois a gente vai igualar. Ficar tudo igual. Ok. Certo? Aí, aqui, como quem fala assim, ah, eu não sei costurar. Eu também tô prendendo agora. Mas não tem nada a ver com a costura de costurar mesmo, sabe? Então, agora eu vou pegar a base aqui preta de EVA, que ela me ajuda a fazer a furação. Vou precisar do agulhão e da linha, da agulha, né? E da linha aqui, ó. Esse caderno aqui, como eu já dobrei, aí o ideal também, depois é pôr um clips assim. Pra ele ficar bem fechadinho. E isso ajuda na hora de costurar. Que ele já tá bem fechado. Ok. Eu vou tirar tudo aqui. Aí, ele já tá bem firme. É. E tem que ser costurar. Porque colar, primeiro, que vai dar um trabalho danado. E segundo, que sai rapidinho. É, geralmente o pessoal grampeia. Ah, sim. Mas eu, particularmente, eu acho bem mais bonito fazer uma costura assim. Eu também acho. Então, você pode fazer um composê, né? No caso aqui, não tá compondo muito. Eu queria usar a linha branca pra compor. Mas, na televisão, não vai aparecer muito. Então, eu resolvi agora pôr o laranja aqui, que vai mostrar bem pro pessoal como é que faz. Ok. Certo? Mas compôs sim. Com pôs? A gente ficou bem bonitinho. Ah, então tá bom. Aí, a gente vai achar aqui agora o miolo... O meio. O meio do caderninho. Né? Da caderneta aqui. E aí, a gente vem com o gabarito. O que que é esse gabarito? Eu tenho que saber aonde que eu vou... Aonde que eu vou costurar aqui, ó. Onde tá cada tracejado, é onde eu vou furar com agulhão e depois vir com a linha... Quantos centímetros? Pra costurar. Aqui tem cinco, né? Meio centímetro. Um centímetro, quer dizer. Depois tem três centímetros. Três, três, três e meio. Ok. E cinco centímetros. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa. Então, aqui tem um centímetro, três centímetros, três, três, três e um centímetro de novo. Isso. Aí, agora aqui pra furar, a gente vai bater o gabarito na base. Onde já tá arrumadinho aqui, né? Que a gente não vai precisar refilar. Aí, eu venho com ele aqui, pego o agulhão e vou furar lá dentro agora do caderno. Aí, eu vou furar onde que tá as marcações aqui, ó. Dayana, essa hora eu já teria soltado esses papéis todos, já estaria tudo no chão. Nada aqui, ó. Só segurar aqui, ó. Seguro tudo. Olha, rapidinho. Ah, Dayana, não precisa saber costurar, né? Não, tá simples, bem fácil. Muito fácil. Aí, agora, né, vou pôr a linha aqui que a gente vai costurar. Três horas pra colocar a linha no buraquinho da agulha. Que eu sou dessas. Às vezes eu demoro também. Tá vendo aí? Nós vamos fazer o seguinte, gente. Espera aí a programação, né? Da Rede Mais. Nós estamos acabando de colocar a linha aqui. Esse é o pior momento, é o momento mais tenso. Ah, Dayana é craque, já é fera. Vamos lá. Então, a gente puxa aqui, deixa igual na costura mesmo, né? Deixa um pouco passando aqui. E agora, a gente vai costurar o restante, né? Aí, a gente abre o caderno aqui no meio, de novo. E eu começo pelo meio. Pelo centro aqui, por dentro. E por dentro. É, pode ser por fora também. Mas o acabamento que eu vou fazer hoje, a linha vai fechar ela por dentro. Ok. Se a pessoa quiser fechar por fora, aí começa por fora. Uhum. Então, a gente começa aqui pelo centro. Aí, eu passo toda a linha. E deixo um pouco aqui. Seguro aqui com o dedo. E vou aqui agora no próximo buraquinho. Igual se a gente estivesse costurando mesmo. Aí, você pega ela aqui, puxa toda. Passa pro lado de cá. Volta agora, porque agora eu vou passar pro outro lado. Dos mesmos buraquinhos. Isso. Aí, eu passo pro lado de cá. E agora, eu vou pular o meio, porque ainda não vou fechar. Então, eu vou vir por aqui. E qual que é a medida dessa linha? Pra ela dar certinho. Ah, tá. Ou pode cortar depois que terminar? Não. Pelo que eu já aprendi, né? Pela experiência, já que eu tenho um pouco. Eu aprendi que todo caderno que a gente vai fazer, a gente mede três vezes o tamanho do caderno. Hum, ok. Tá? Vou gastar ele aqui. Aí, agora a gente vai voltar no centro pra gente terminar. Aí, aqui, ó. O ideal é que fique uma pra um lado e a outra pro outro. Sim. Porque agora a gente vai dar um nó e vai finalizar. Eu puxo bem agora a linha. Confiro se tá tudo arrumadinho, amarradinho. Tá bem bonito. Tá tudo certinho. E agora eu dou um nozinho pra finalizar. Adorei essa estampa. Eu adoro poar. Não, tem cada uma mais linda. Olha esse chevron que lindo. Aí, eu dou um nozinho aqui pra finalizar. E eu gosto de cortar, tipo, um dedo, assim, mais ou menos. Porque depois, caso aconteça de abrir, a pessoa consegue depois ela mesma fechar. Entendi. Certo? Então, até aqui, tá pronta essa parte. Sim. Agora, a gente vai finalizar o acabamento aqui do corte. Deixa eu jogar esse aqui pra cá. Deixa eu ajudar aqui. Isso. Aí, eu tenho a medida dele, que é 10 por 14. Então, como é a minha base aqui, já tem a medida. Agora, a gente vai refilar aqui primeiro na lateral. Aí, aqui é só bastante tempo mesmo, assim, passando. São 20 vezes, pelo menos. Não precisa ser força. É mais vezes passando, isso. Aí, a gente refila aqui primeiro na lateral. Tá caindo aqui. Não tem problema. Nós somos uma equipe de artesanato. Aí, pronto. Refilei aqui a lateral. Agora, a gente vai refilar aqui em cima, onde ficou desigual, né? Pra ficar tudo bonito. Aí, eu conto ali também a medida, e aqui vai dar 14, né? Então, agora, a gente vai refilar. De cá. Mesmo processo, né? Força. São quantidades de vezes. Se você quiser acompanhar, assistir mais vezes, pra pegar todos os detalhes. É isso. Ideal é isso. Mas, daqui a pouco, daqui a uma hora, mais ou menos, ou duas, ou três, já vai estar no nosso canal no YouTube. Tá? Na Rede Mais HD. Pode procurar, que já estará lá. Aí. Agora, pronto. A gente finalizou aqui o corte. Ficou tudo lisinho. Bonitinho. E agora, eu, particularmente, eu gosto de pôr o elástico. Porque, às vezes, você quer pôr um bilhete aqui dentro, né? Perfeito. Aqueles papéis que a gente sempre tem. Vai pôr o elástico e segura ele. Ou você vai pôr o amarelo? Então, qual que você acha? Eu ia pôr esse. Eu acho também. Então, esse daqui também é a medida. A gente coloca de uma forma que ele não fica muito apertado, nem muito frouxo. Então, isso é com o tempo mesmo que a gente vai ajustando. Nessa medida aqui, eu já entendi que ele é 45 centímetros. Então, eu corto ele 45. E agora, eu vou pegar o furador. Esse aqui é uma ferramenta, já que eu uso, né? Mas, quem não tiver, pode ser aquele furador comum mesmo, que todo mundo tem. Aí, a gente fura ele aqui no centro. Você pode furar ele mais pra dentro, ou mais pra fora, na hora que você quiser que o elástico fica. Aí, a gente furou. Agora, eu vou pôr o elástico e vou fechar com ele, ó. Aí, agora a gente passa ele aqui, ó. Tá pegando direitinho aí, Henrique? Aí, ó. Agora, a gente deixa... Vou mostrar pra essa câmera aqui, ó. Isso. A gente coloca, assim, o elástico. Aí, é bom dar uma conferida, né? A gente fecha aqui. Ó, ficou muito frouxo. É. Então, eu posso apertar bastante aqui. Aí, eu vou ajustando, né? Tá frouxo ainda. Cortei 45. Acho que eu errei. Foi 45 que você colocou? É. É, pode ser o quê? 40? Acho que é 35. 35? Acho que eu cortei errado. Vai, mas... Dá isso aí. É melhor sobrar pra poder ajustar do que faltar. Isso é verdade. Aí, tá. Já encaixei aqui, já deu a medida, né? Aí, agora, a gente vai colocar o ilhós. Deixa eu ver se tá torto aqui, ó. Ficou tortinho aqui, ó. Ah, tem que conferir isso. É. Se o elástico não tá torto, na hora que você coloca ele no buraquinho, né? Isso, porque depois que eu finalizar, não tem jeito mais de eu voltar. Aí, eu vou perder ele, ó. Aí. Ficou lindo. Opa! Na verdade, era o outro lado. Ah, gente. Ah, Gélia. Muita calma nessa hora. Será que eu virei certo? Vamos testar. Deixa assim pra gente ver. Isso. Olha eu querendo ensinar a mamãe como é que ela tem que fazer, gente. Eu sou dessas. Tá certo. Estão percebendo, né? Como se eu entendesse. Quem assiste esse programa todo dia sabe que de artesanato eu entendo nada. Ai. Agora deu. Agora deu. Aí, a gente vai finalizar agora com ilhós. Aí, eu abro aqui, ó. Acho o buraquinho. Sim. Né? Vou com ilhós. Ah, menina. Até o acabamento, entendeu? Pra que que ilhós serve? É, até o acabamento dele. E aí? Aí, agora, eu vou com o alicate que fecha ilhós. E fecha ele. Esse seu alicate faz tudo, né? Ele faz. Me ajuda bastante, né? Na hora da produção, você precisa ter os materiais que te auxiliam, né? Entendi. Olha aqui. Vamos mostrar como é que ficou o ilhós. Aqui, aperta atrás. Aqui na frente, ó. Tá vendo? Fica todo certinho. Então, se você não faz aquele teste... Da medida, ia ficar frouxo. Gente, gente. Ó. Deu certinho agora. Muito lindo. Simples. Fácil de fazer, né? Quem quiser colocar uma etiqueta aqui na frente, pode colocar. Pode. Pode fazer alguns apliques, né? De papel ou mesmo de EVA. Isso. Adorei. Pode enfeitar do seu gosto. E o tamanho dele é ideal pra gente pôr em bolsas, né? Não é? Anotando os recados sempre com a gente. Porque a gente fica achando que a gente fica dependente do celular. Você já rapora que o celular sempre faz... Não tem bateria na hora que você precisa anotar alguma coisa? Verdade. Papel não tem disso, né? Não precisa de bateria. Passa sempre as mãos. Queridíssima Dayana, vamos deixar o telefone de contato da Lady Dai Criações. Isso. É 9-8803-3981. Muito bem. E agora que Dayana já estreou neste programa, semana que vem ela volta. Combinado? Combinado. Muito obrigada. E nós vamos fazer um caderno de capa dura. Obrigada, querida. Até semana que vem. Eu que agradeço. E pra vocês de casa, um grande beijo. Fica com Deus. Amanhã eu tô de volta. E Dayana, semana que vem. Tchau. 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 Tchau.